O Açúcar Pernambucano de Tassiana. A beleza é você, menina. Dá muito valor pra essa menina, velho. Ela é um show. Pra uma coisa boa, o paredão que você me colocou serviu. Só fez crescer nossa amizade aqui dentro. É verdade. Dali nós começamos a envolver, envolver, envolver. Pra vocês não verem nada. O guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, passa tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ele. Saudade do Jeff. Eu tô com saudade do Jeff, Assam. Como é que é? Saudade do Jeff. Quantos livros você trouxe pra cá, cowboy? Um só. O que você tá lendo? Tô lendo Um Rancho. Tá bom? Uma bosta. Um livro romântico. Então não é muito minha cara esses românticos, mas eu já comecei a ler, né? Eu fui terceiro campeão brasileiro. 12, 14 anos, de tênis. Ah, mesmo, criatura? Joguei com o Jaime Oncinhos. O cowboy foi vice-campeão brasileiro de tênis, cara. É mesmo? Terceiro brasileiro. É campeão de surf, ele é isso, cara. Lá no Recife, lá no Recife. Primeiro torneio pró-catamarã. São fiel que eu sei. Não acaba esse diacho desse livro? Tá acabando? Tá, falta isso aqui só. Você e esse livro, né? Pô, mas peguei um pedaço aqui bom, viu, velho? Peguei e leu o livro. Ai, que reponte, cara. Os prazeres de viver... Os prazeres de viver ao lado do meu cowboy. É, essa é uma vida dar um livro, minha senhora. Que legal. Pô, você sabe que você foi conquistando todo mundo aos poucos, né? É mesmo? É, o seu jeito, jeito bacana de fazer as coisas que gosta, fazer, assumir, dizer que gosta. Você se mostrou, assim, do maior caráter, foi super gentil com todo mundo. Ah, Bial, fala logo. É verdade. Mas, Rodrigo? Fala. Você tá bastante popular. As pessoas gostam muito de você. Tanto que a Tarsiana foi eliminada com 70% dos votos. Bial. Te espero aqui fora, Tarsy. Falei, gente. Caralho. Tá vendo? Que maneiro. Falei. Falei, filha, filha. Calma, gente. Como que você são bobo? Segura a onda aí, hein, compadre. A gente se vê lá fora. Se cuida, tá? Se cuida, se cuida, se cuida, se cuida, se cuida. Olha, gente, segura a onda aí, tá no finalzinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.